Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK, semana de E3 E hoje a Microsoft liberou pra todo mundo aí da live o game Limbo Limbo tá na faixa aí galera, então só você vir aqui na loja O preço do Limbo vai tá arriscado pra você que é assinante Gold, Live Gold aí Só clicar aqui em buscar, digitar Limbo E clicar no jogo e fazer o download Tá liberado aí galera, Limbo Esse jogo maravilhoso, fantástico, tá gratuito pra todo mundo aí Como eu já comprei ele, ele pra mim tá instalar Mas pra você vai aparecer ali o preço, 19 reais riscado E aparecer gratuito, é só você fazer o download E jogar esse jogo super legal aí Da 1000G de Gamers Core Aproveitem que é só durante essa semana de E3 Então, Limbo aí galera, esse jogaço, fantástico Recomendo aí pra vocês Aproveita que durante a semana da E3 tá gratuito, beleza galera? Fica a dica aí Um abraço Até a próxima, mais novidades sobre a E3 aí galera Valeu! Tchau 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 Tchau